Eu vou sair? Conversar com ela. Talvez pode ser ela que vai sair do canal. Muita gente especulando que eu terminei com ela. Esse é um vídeo que vai ser muito diferente do que a gente faz aqui no canal. Não só de pensar em gravar esse vídeo, de estar pensando em gravar. Eu já me senti muito emocionado. Porque hoje eu vou revelar para vocês quem que vai sair do nosso canal. Vou revelar quem. Eu vou explicar o motivo. Vocês vão entender tudo nesse vídeo. É só acompanhar ele. Eu estava ali vendo como está a nossa capineira. Como está indo. Graças a Deus as coisas estão melhorando. A gente está fazendo uma capineira própria. Para ajudar a tratar da tropa. Crescer a tropa. Enfim, é muita coisa acontecendo. Os meninos estão tudo aqui no terreiro de casa. Cada um para o seu canto aqui fazendo uma coisa. Gravando stories. Enfim, produzindo conteúdo para vocês sempre. No Instagram deles. E hoje realmente é um vídeo bem triste. Eu não sei nem se eu vou aguentar não chorar. Porque eu inclusive já chorei só de pensar em gravar esse vídeo. Mas a gente vai trazer para vocês. Vamos voltando aqui da capineira com a pampa. Tem um dos integrantes que está aqui. Fala meu camarada. Está com o seu boi aí? Fala. Como é que foi as gravações? Hoje foi top, né? Hoje foi top. Os balãozões rolando aí. Quem não acompanhou, rola um free fire. É. Muito top. Como é que você está? Estou mais alto. Você nem sabe o que eu estou gravando, né? É, não acho que gravando aí não tem nada. Mano, é o seguinte. Eu estava revelando para vocês. Estava falando desde tem um tempo já. Uma semana mais ou menos. Que vai ter um dos integrantes que vai sair do canal, né? Nossa, velho. E eu não expliquei nem por que. Qual que era a razão. É, esse trem de novo aí, velho. É sério mesmo? Mano, mas então. Aí eu estou aqui. Vou passar aqui reunindo todo mundo. E eu vou revelar quem quer que vai sair. Mas é sério mesmo que alguém vai sair? É sério, pô. É sério mesmo? Não é trollagem não? Vamos contar assim. Mano, não é trollagem. Zero trollagem. Se alguém está achando que isso é trollagem, não é nada de trollagem. Nada de trollagem. Aqui no canal a gente tem quem grava você, Pion Abeia, Ludia Abeia, sua irmã Abeia Rainha, a Vespa, Biel, a Dani. Acho que é só, né? Tem mais alguém? Não, acho que não. É isso mesmo, né? E Tut. E Tut. Verdade, Tut, Efim. Só que alguém vai sair do canal, mano. E eu vou explicar o porquê do motivo. E você acha que eu sei que vai sair? Você acha que você deu algum motivo para você sair? Que você fez alguma coisa errada? Ah, acho que não. Só se eu venho fazendo más atuações do vídeo, né? Mas acho que... Más atuações? É, mas acho que não. Porque eu vejo, não. E se eu tivesse que te falar que era você que ia sair do canal, você ia ficar triste? Não, eu choro. Então não ri, não, porque é verdade, mano. Eu vou sair? Não, não é você. Ah, tá. Vamos lá. Mas eu estou... Vou passar aqui convidando todo mundo para a gente... Vamos passar um por um, explicando os motivos e chamando o pessoal. Beleza? Para a gente dar a notícia. Tá, eu vou lá com você. Tá comigo? Você vai montar na pampa? Já vai montar na garupa já, Zé? Ah, não. Não é possível. O que é isso? Ele pulou de uma vez só. Galera, bora ali procurar o próximo. Ah, Bê, se você pudesse dar um palpite, você conseguir dar o palpite de quem vai sair? Mano, não sei. Pode ser o Jefim. Ele pode parar de trabalhar aqui, eu não sei. Pode ser o Biel, que tem que resolver os trabalhos dele lá em BH, né? Pois é. Quem sabe? Abre aí para nós, senão já vai lá no próximo. Vamos ver se a gente acha o que é aqui. Acho que eu vi sua irmã fazendo vídeo com o safadão lá. Ah, vamos lá. Eu não sei se vocês perceberam, mas ultimamente a Lúdia está aparecendo um pouco nos vídeos, né? Você está percebendo isso? Está aqui. E isso tem um motivo, né? É um motivo que a gente vai chegar lá para explicar para vocês, conversar com ela. Talvez pode ser ela que vai sair do canal. Nos últimos vídeos ela vem aparecendo muito pouco, né? A gente tem os compromissos dela. A gente entende. Mas aqui no canal a gente precisa que o pessoal venha participar, né? Se não participar, os fãs sentem saudade. O fãs fica... Fica... Se cobrando, ah, cadê a pessoa, cadê a pessoa e tal. Então, eu tenho que conversar com ela isso, né? Porque pode ser que ela saia do canal se ela continuar desse jeito. Concorda, Abby? Porque não faz sentido, né? É. Se eu vou participar, eu tenho que participar de verdade. Não tem como participar mais ou menos. Botar uma mão. Fazendo história com o sapadão. Falei de você. É. Puro de picado. Fala, Lutz. Já vou chegar gravando já. Beleza? Como é que você tá? Ah, bem, né? Tá sumida, velho. Por que você não tava vindo gravar os vídeos? Ah, tô meio culpada esses dias. Culpada com o quê? Explica pra nós. Porque eu fiquei sabendo que você tava dormindo de tarde, né? Compromissada. De vez em quando a gente tá... Compromissada com a cama. Como é que é, velho? Compromissada com a cama. Não, não tive, gente. Eu tava estudando, eu fui na academia. Então, tá aqui. Então, Lúcia, eu sei que você viu, que você acompanhou os vídeos do canal. O quê? Ultimamente eu venho revelando que alguém vai ter que sair do canal, né? Sim, eu vi mesmo isso. Eu tô toda querendo saber quem que é, né? Pois é, e você sabe que, infelizmente, você não tá conseguindo vir gravar muitos vídeos. Tá aparecendo pouco. Sim, tá aparecendo pouco. E a gente precisa, né? Do pessoal vir participar, os fãs pedem, os fãs cobram, os fãs cobram no Instagram. É verdade, eles cobram bastante. Não cobra? É. E, assim, é uma coisa que a gente precisa de ter a galera aqui, porque senão não saem os vídeos. É. Concorda? Concordo. E hoje eu vou revelar que alguém vai sair do canal, eu vou explicar o motivo. Você acha que é você? Não sei. Acompanhe aí pra... É isso aí. Não, acompanha não, já vou falar agora na lata pra você já. Comigo não tem meia conversa, não. Não é você que vai sair do canal. Eu assustei ela. Eu assustei demais. Eu assustei. Tá, eu já fui assim, não. Gente, não é a Luz que vai sair do canal. Me assusta a toa. Ela não tá gravando os vídeos porque ela tem os compromissos dela cá. Mas direto ela tá aparecendo, sim. Ela aparece muito. Toda semana ela aparece. Pelo menos... Pelo menos uma vez, só. Mais, até uns quatro vídeos por semana, você não aparece. É, é verdade. Então, ó, não vai ser a Luz. Só que a gente tem que visitar os próximos integrantes do canal pra gente saber. Sim, falta bastante integrantes ainda. É, tem uma pessoa também que tá aparecendo muito pouco nos vídeos e pode ser um motivo pra pessoa sair do canal, que é o Biel. Ele tá lá mexendo no computador, inclusive editando vídeo. Bora lá conversar com ele? Será que vai ser o Biel? Olha, agora eu vou ter que apertar. Não tem que ser muito focado aqui. Ah, eu vou botar assim. Galera, é o seguinte. O Gabriel, ele tá muito focado só nas edições do vídeo, né? Muito focado, assim. Ele participa de poucos vídeos, poucos desafios. Então, ele é um dos caras que realmente também vem aparecendo muito menos calúdicos. É, porque ele vem fora aqui. Muito menos. E pode ser que tenha que sair do canal. Vou lá conversar com ele. Eu vou falar, velho, você tem que participar mais, etc. Você ficar vindo pouco, assim, não tem como. Tem que participar mais vezes, tem que fazer mais. Mas será que é? Olha, é bem o que eu te falei, velho. Se a pessoa tá aparecendo com o outro, infelizmente, ela vai ter que sair. Porque aí eu vou ter que convidar outra pessoa. Tanto que eu convidei o Tucci pra gravar, porque ele sempre vai estar aí gravando, né? É, vai ter todo dia aqui. Você acha que é o Biel? Ah, mano, não sei. O Biel é que o Biel é que você tá falando, tá aparecendo com muitas características que pode ser ele, né? Que ele não tá aparecendo muito. Pois é. Vamos chegar aqui, que tá ali dentro da área de churrasqueiro da casa. Vamos chegar pra trocar ideia com ele. E assim, outra coisa que vocês têm visto é que a Dani, minha namorada, ela tem aparecido pouco no canal, né? Muita gente especulando que eu terminei com ela. E ela nem tá aqui, né? Pois é, mas dá pra ligar, né? É. Daqui a pouco a gente liga pra ela, vai. Ô, Biel! O negócio aqui não tá um clima muito bom, não, sabe? O que você tá arrumando aí? Baixando os videão aí, ó. Os próximos vídeos e tal. Tentando uns spoilers aqui pra esconder. Mano, então, é o seguinte. Vocês estão certos. Tem até medo quando você chega. Não, não é trollagem nem nada. Ah. Nada de trollagem. O que é que é? Vocês até perdoam o barulho de máquina, nem que a máquina mexer na estrada, gente. Só que eu tô trabalhando. Mas aqui os videão é a raiz. A gente vai gravando e o pó tá olhando na roça. Mano, então, eu vim conversando aqui, conversei até com a Luz. Tinha muito tempo. A gente tá precisando... Ah, o canal tá crescendo. A gente precisa gravar muito vídeo. Precisa que o pessoal seja constante, né? Uhum. E a Luz não tava vindo muito e tal. Tem pessoas que não tão vindo muito, tipo você, tipo a Dani. E a presença da galera aqui é muito importante pra gente, né? Pra gente gerar os conteúdos pros fãs. Infelizmente, uma pessoa vai ter que sair do canal. Eu já venho falando isso há um tempo. Né? E vai ter que ser uma pessoa que não pode... O motivo principal é porque a pessoa não vai poder estar presente. Né? Porque brigar, realmente, a gente não brigou com ninguém. E você tá com esse negócio, que você tá sempre... Vai em BH, você tem mais trabalho lá, etc. E você acha que é você que vai sair do canal? Você acha que é uma justificativa plausível? Nunca foi problema, porque todo mundo sabe que eu sou editor do canal. Então, além de aparecer nos vídeos, por mais que eu faça parte do elenco também, a minha função principal é ajudar no roteiro, na criação do conteúdo e nas edições. Mas a gente precisa que você fique na frente também, né, velho? Claro, com certeza. Mas eu falo porque nunca foi um problema. Até porque o que eu faço de principal sempre foi feito. Não, tudo bem. Assim, eu não tô falando que você vai parar de... Não, eu também não. Você vai produzir. Eu tô justificando a minha parte aqui, porque... Mas... Assim... O pessoal tá cobrando você aparecer mais. Entendi. O pessoal gosta do cê, entendeu? Sim. O jeito que gosta da beia, gosta da lute e gosta do resto do pessoal. Eu penso assim, se for olhar por questão de frequência, claro que todo mundo tem as coisas pra fazer. Eu acho que não seria só eu. Mas se for eu também, igual tu sempre falas, ninguém brigou e é coisa que acontece, são evoluções. Pessoas saem, outras entram e assim, vai constantemente. Mas se for eu, você fala aí que... Não, então, eu tenho que te dar uma notícia que ela é meio séria. Pra você. É sério mesmo. Chibi, eu tô meio tenso. Não, é sério. Não, eu tô sério que eu tô indo dizer. A notícia, mano, é que você não vai sair do canal. Ah, obrigado. Eu já tava aqui, já, porra. Aqui é a prova de você. Vou ter que arrumar uns cavalo e colocar dentro de casa. O que você percebeu? O que você tá pegando? Pô, mano, então... Vai ser a Lund? Você vai sair, Lund? Não, na Lund não vai ser, não. Ah, porra. Não, eu vou adorar ele em vocês. Tire a mão do meu corpo. O que que acontece? Tem mais pessoas aqui gravando. Tute, Jefinho, a Dani, o Antônio. E... A gente precisa que o pessoal seja constante, 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 constante. Porque os fãs cobra, mano. Não tem como. O pessoal gosta de vídeo. Então, vai ter uma pessoa que vai ter que sair, mano. Porque não vai poder estar constante. Já me falou em off e tal. E... Olha que bagulho chato, mano. É, talvez por um motivo, assim. Eu até falei pro pessoal que eu quero ligar pra Dani. Pro pessoal entender também o lado dela. Conversar sobre, né? Entendeu? Pro pessoal poder entender o lado dela. Porque essa coisa é séria, cara. Sim. Apesar de o pessoal divertir, a gente faz como o trabalho aqui. Claro que sim. Né? Então, vão ligar pra Dani? Vão. Tem como você ter seu celular aí e fazer um favor? Dá demais. Vão. Colocado. Oi, Biel. Amor, é o Pepe. Oi, amor. Tudo bem? Amor, não, né? Vou te chamar de Dani aqui. Pra o pessoal entender. Bom. Tô gravando um vídeo aqui, tô explicando pro pessoal que vai ter alguém que vai ter que sair do canal, sabe? Por quê? Então, vou te explicar. Como o canal tá crescendo muito... Então, deixa eu te perguntar. Por que você vai me chamar de Dani? Vou explicar, ué. Vou explicar. O pessoal tava perguntando se a gente terminou e tal. Entendeu? E eu contando pro pessoal que vai ter alguém que vai ter que sair do canal. Ah. Daí, é o seguinte. As pessoas que não podem participar constantemente dos vídeos vão ter que sair do canal. Entendeu? Porque os fãs querem que as pessoas estejam constantemente aqui. Isso aí. Entendeu? Não, porque você é uma pessoa que não tá participando muito. Entendeu? Não, você tá me ligando pra eu te ajudar, não? A falar quem que vai sair. Você tá falando pra eu sair? Calma, amor. Calma. Calma. Você tem que entender que as pessoas querem que você apareça constantemente. E se você não tá aparecendo constantemente, os pessoal ficam com saudade, entendeu? De ver você nos vídeos. Mas, eu não posso aparecer constantemente. Não é verdade? Porque a gente mora muito longe. É, mas a gente pode casar também. Você vem morar comigo. Trouxe seis. Truco seis. Aí eu só tenho que botar um anel e uma aliança no meu dedo. Toma. Seis, doze. Nove, doze. Mas, assim, alguém vai ter que sair. E esse alguém não é você. Você não é nem doido de fazer isso, né? Não sou não. É muito amor. Você não é nem doido de fazer isso? É muito amor. Você vai me trolando de novo, né? Não, era só pra te avisar que alguém vai sair do canal também, porque eu não te contei quem é. A gente tinha ligação com a Dani, até caiu. Mas, ela entendeu. A Dani ficou meio assustada. Ela vai ficar assustada e curiosa, né? Mas, ela só vai saber no vídeo aqui, junto com todo mundo. É porque, tipo assim, foi do nada. Alguém vai sair. Imagina, do nada, liga pra ela assim. Nossa, alguém vai sair do canal. Caiu a ligação? A Dani tava tão... Ligou de novo. Amor. Oi. É o seguinte. Eu colocou uma pausa dramática e falei assim, quem é? Não, é o seguinte, ó. Pra você descobrir quem vai sair do canal, você tem que acompanhar esse vídeo até o final e se inscrever nele. Tá bom? Ah, não tô acreditando. Beijo, te amo. Tchau, tchau. Vai ficar curiosa. Tchau, tchau, tchau. Nossa, ela vai me matar depois. Biel, você me ajuda aqui, Zé? De maraconta. Sabe por quê? A pessoa que vai sair do canal tá lá, mexendo com o embaixador, tratando dele. Ele já ia falar assim, quem é a pessoa que vai cair do carro? Alguém que ela mexe nele. Nós vamos lá descobrir agora. Nossa, agora eu vou até correr mais rápido agora. Ah, é ó. Ah, não, velho. Eu tô com medo de saber no final. Eu tô meio curioso também. É preciso ver. Já é um dia triste, mano. Mas... São fatos sentimentos. É um ciclo, é... A pessoa vai... É verdade que no final das contas foi ela que me pediu pra sair do canal, entendeu? Não, mas a gente tem que entender também pra correr, né? Não foi, Turma? Não, não te vai explicar. Tá ali tratando. A pessoa que trata o embaixador, igual se trata, igual se trata, igual se trata. É uma pessoa importante pra gente. E eu tô triste pra caramba. Mas... Porque a pessoa tá triste. Será que é o Tut, mamãe? O Tut chegou agora. Caraca. Será que é o Tut? Não. Olha, irmão. Olha, irmão. Ah, você tá zoando. Não. Para, não. Não. Isso é tralagem, senhor. Isso é tralagem, isso é tralagem. Isso é tralagem, eu não tô acreditando. Ele não sabe nem que nós estamos gravando, mas... Isso é tralagem, meu filho. Isso é tralagem. Que gordinha, né? Deixa eu contar pra galera. Olha que conversa é essa, meu filho. Você sabe o que é, doido? Ah, tá. Não, isso é... Nossa. Não, isso é tralagem. Não é possível. É mesmo, meu filho. Espera a vida, meu irmão. Eu tava só falando isso aqui, né? Aí chega o dia. Você ficou até sem graça aqui, perdeu até a fala. Um dia chegou, é o dia, né? Não, não. É mentira. Não, para. É, sério, meu irmão. Não é provável. Não, ninguém vai sair, não. Fala. Galera, chega o final de um ciclo. Esse cara aqui virou um irmão pra todos nós. Chega pra cá, chega pra cá. Esse cara aqui que virou um irmão pra todos nós. É um dia triste, é um vídeo espontâneo, é um vídeo que não tem programação, não tem roteiro. Simplesmente peguei a câmera pra falar. Vocês podem ver que ali tem um trator trabalhando ali atrás, por isso que tá esse barulho. Até peço desculpa. Mas chega o final de um ciclo, um irmão nosso aqui que gravava pra gente todo dia, vai ter que ir embora. Pra quem não sabe, a gente mora todo mundo aqui em Rio Casca, em Minas Gerais, por isso que a gente grava os vídeos juntos. E o Antônio vai contar pra vocês o que aconteceu agora. Há dois anos atrás... Para de rir com nós outros pra achar que você tá zoando. Aquele é bobo. Há dois anos atrás, minha mãe matriculou numa cidade, numa escola, no Instituto Federal, lá em Rio Pumba, perto de fora. Foi uma escola que meu pai estudou, meu avô já estudou também, e ela pediu pra mim estudar lá. Aí, eu acho que eu nem tinha ligação com o canal ainda nessa época. Aí eu acabei aceitando, e como tava no período de aula online, eu fiz um ano de aula online e chegou o dia de eu ir pra lá. Aí eu vou... É, no final desse mês, tá quase acabando. Galera, infelizmente, esse é o último vídeo do Antônio no canal. Só que não! Porque não é trollagem, mas ele realmente vai sair do canal. Ele vai aparecer muito pouco, tipo assim, talvez uma vez por mês. Se for. Se for, vai ser uma vez por mês. Mas ele vai sair, vocês entenderam, né? Ele vai sair do canal, mas não vai. Vai sair da frequência, né? De 60 vezes num mês, eu posso aparecer de 4, 5. É, estourando. Porque ele talvez vai vir gravar nos finais de semana, vai aparecer muito pouco. É. Mas, realmente... É a vida, né? Isso! A gente sempre vai estar unido. A gente deixa a boa sorte, sei lá. Ele é responsável, estuda. Não fala palavrão. Toda vez que você fala palavrão, você vai pagar 5. Você vai ter que pagar 5. Eu vou lembrar disso toda vez que eu falar um... Toca a coisa, né? Toca a 5, Antônio. No meio da rua, imagina. No meio da aula, a pessoa vai pagar 5. Imagina, eu falo viado. Paga 5, é exato. A gente caiu no próprio veneno. 1 aula, 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas. 5 aulas, sem falar viado. Adiós! Não, aqui, violento. Enquanto o Antônio vai pagando as flexões aqui, vai aparecer vários vídeos que o Antônio apareceu no canal, que são legais, uma atrapalhada aí. Uma sequência de coisas bacanas que ele fazia com a gente. E que agora a frequência vai diminuir muito, tipo, pra 5%. O que que era? Mas, realmente, deixar de gravar vários vídeos. Mas a gente continua trazendo vídeos aqui. Eu, Pião Abeia, Lúdia Abeia, Gabriel, Tuti Jeffim, vários vídeos legais aqui no canal. E, Antônio, sempre que você quiser, as portas estão abertas pra você, pra você voltar e gravar vídeo pra gente. É uma pena, né? Porque o pai que dominava os desafios. Agora eu vou dar uma chance pro meu querido irmão, o cara que mandava o desafio, hein? É legal. Agora vai aparecer pra vocês vários vídeos que eu tô aparecendo aqui no canal e chama. Acompanhe aí. Eu matei ele na carretinha, prendi lá, acelerei lá na reta, tá? Tá vendo? Foi. É de curva demais. Opa! Saúde, homem! 2, 3, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14,"... Sensualize aí que você tá brilhando, Eduardo. Eduardo. Vamos, 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 vamos. Vai pra dentro, vai pra dentro, vai pra dentro, vai pra dentro. Vai pra dentro.